Maurício Amâncio, de 32 anos, foi preso e conduzido até a Delegacia Regional de Polícia Civil pela equipe do Sargento Brito. Ao chegar na delegacia, ele falou pra gente que já está separado da ex-companheira há pelo menos sete anos. Mas as brigas continuam acontecendo durante todo esse tempo. Inclusive, segundo ele, ela já o lesionou por duas vezes. Ele mostrou até umas cicatrizes na lateral direita do rosto e também nas costas. Neste momento, a Polícia Militar acaba de chegar aqui com a viatura do 15º Batalhão de Polícia Militar, onde provavelmente está trazendo o homem acusado pela Lei Maria da Penha, o Sargento Brito, no comando aqui da guarnição. O homem será apresentado pela equipe do Sargento Brito aqui, na 16ª Delegacia Regional de Polícia Civil. E aí ele está. Nada não, nada não. O que foi que aconteceu lá? Não foi nada não, senhor. Ah, sim. Não foi nada não. Não foi pro Romarício. Isso, eu já vi isso aí, que eu não tenho nada a ver, não. Você brigou com a mulher? Não, não, não. Parece que está azonhado. Você agrediu a mulher? Não, 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 não. Não, apagou de boa. Fala de boa. O que foi que aconteceu? Está separado? Não, senhor, não tem nada a falar, não. Não, né? Infelizmente, mais uma vez, a gente tem alertado e falado sobre isolamento social. Infelizmente, o pessoal acha que isolamento social está ingerindo bebida alcoólica. E isso aconteceu. Ele e os irmãos dele entraram por via de fatos. E quando ele informa que separou de uma esposa, separou o irmão, tomou de conta da ex-mulher. E gerou toda essa briga e terminaram de entrar em via de fatos, de faca. E terminou também, ele foi ter a resenha da mulher e ameaçou ela de morte. Inclusive, quando nós íamos trazendo a viatura, ele vinha constantemente dizendo que não sair e vai matar a ex-companheira. E a condução dele aqui para hoje, pelo menos, até para evitar um feminicídio, né, sargento? Com certeza. A gente está prevenindo isso aí. No momento que a gente conduz ele, a vítima, teve coragem de denunciar. Que todas as mulheres devem ter essa coragem também de denunciar aquele que está lhe ameaçando. Ela teve coragem e fomos lá. Eu, o sargento Brito e o sargento Cleito, estamos conduzindo ele aqui para falar com a doutora Maria Augusta. Sargento, é importante também a participação, principalmente da vizinhança, num caso desse. Qualquer pessoa pode e deve denunciar. Com certeza. Isso aí a lei Maria da Penha assegura, né, que hoje não é necessário somente a vítima denunciar. Qualquer pessoa pode denunciar anonimamente. Denunciou, a polícia militar está pronta para ir lá e dar resposta.